A Carta de Deus Para dizer para Nossa Senhora Obrigado Nossa Senhora Por esse ano Por isso Específico Tomando um instante O silêncio olhando para ela Se você puder olhar Para esses ícones Que tem dos lados Ou para o central Ou para aquele que tem o seu Livrinho de novena Converse com ela Agradeça Tudo o que aconteceu Durante 2017 O nosso auxílio Está no nome dos Senhores Senhor, ouvi a minha oração O Senhor esteja convosco Que nosso Senhor Jesus Cristo Esteja perto de vós Para vos defender Esteja em vosso coração Para vos conservar Que ele seja o nosso guia Para vos conduzir Que vos acompanhe Para vos guardar E que sobre vós Errame sua atenção Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Abenção também Dos artigos religiosos Tudo o que você trouxe Hoje ao santuário Para ser abençoado Apresente a Deus Para que ele abençoe Levante-se mais alto Do que você puder O Senhor esteja convosco E está no nome dos senhores Pela intercessão De nossa Padre E a nossa Senhora Do perfeito socorro Que Deus Todo-Poderoso Abençoe você E todos os seus objetos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Mãe, nosso exército, nosso filho, Deus sabe o que o Cristo pode sofrer. Mãe, nosso exército, nosso filho, Deus sabe o que o Cristo pode sofrer. O corpo da dor, uma missão de todo o irmão que a ti quer obter. A nossa família é sua, a dor da história que busca Jesus. A igreja caia em meus braços, em meus braços, nos adivinamos. A igreja caia em meus braços, nos adivinamos. A igreja caia em meus braços, em meus braços, nos adivinamos. A igreja caia 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 em meus braços, nos adivinamos. O que é santo, meu Deus, querida, porque a sua glória, eu sou sua mãe. Minha mãe, eu me enxergaria a terra e a cor da paz E a mulher me abraçará e me rejuar e me confia em Deus Minha mãe, eu me enxergaria a terra e me enxergaria a terra e a cor da paz Minha mãe, eu me enxergaria a terra e 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 me en Amém. 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 eu peço e vos conjuro a concelar-se. Vazei a Maria, que eu aposta e coma em todos os assaltos que me devem o inferno e que eu possa dizer-lhes continuamente Maria, me ajudai. Mãe do perfeito socorro, não permitais que eu perca o meu Deus. Ave Maria, cheia de graça o Senhor e o vosso. Bendita-se em vós entre as mulheres e bendita ao fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor e o vosso. Bendita-se em vós entre as mulheres e bendita ao fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça os apóstolos. De graça de muitas e santas cocações rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejam os filhos da vida do Senhor e do Senhor de Cristo. Olhamos. Ó Deus o impotente, e sem gorduroso que nos deixes a graça de generar a imagem que vossa bem-aventurada Mãe sobre o título de Mãe do perfeito socorro. Concedemos que em todas as dificuldades de nossa peregrinação nessa vida, sejamos de tão modo assistidos pela contínua proteção da mesma Imaculada e Santa Virgem Maria que mereçamos conseguir os prêmios da vida eterna. Vós, que em vez e reinais por todos os séculos dos séculos, coração de Santo Afonso a Santíssima Virgem. Santíssima Virgem Imaculada, Maria, minha Mãe, a vossa missão e a Mãe do meu Senhor, a Rainha do Mão Público, a Advogada Esperança, o Refúgio dos Percadores. E como hoje eu sou mais sincerado de todos, aos vossos pés e o próximo a grande Rainha e vos abraço por todos os benefícios que até agora eu tenho feito, especialmente por minha felicidade e o inferno, por mim tantas vezes merecido. Eu vos amo, Senhor, Madrissima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir por sempre e fazer o quanto possa para que todos sejam servidos. Em vossa, em Tuaí de Jesus, põe em todas as minhas esperanças toda a minha salvação. aceitai-me por Vosso cérebro e acordei-me debaixo do Vosso manto, ó Mãe de Misericórdia. E já que estui tão poderosa, fale com Deus, e trai-me de todas as reações, ou lhe trai-me forças para vencê-las até agora. A Vós, eu tenho o verdadeiro amor a Jesus Cristo, que Vós espero avançar no amor. Minha Mãe, pelo amor que tens a Deus, vos rogo o que me atrevei sempre, normalmente no último instante de minha vida. Não desapareça, enquanto não viver que salva do céu. Abre dizer-vos e acantar as Vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim espero. Cantando, vamos aclamar és a ז Miklana. Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu quero te ver, amor, Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. O Senhor esteja conosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vosso Senhor! No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar esse irmão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele disse, tiraram o Senhor do furo e não sabemos onde o colocar. Saíram então, Pedro e o outro discípulo que foram ao furo. Os dois corrimos juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao furo. Olhando para dentro, viu as pássias seguindo no chão, mas não entrou. Chegou também esse irmão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no furo. Viu as pássias e linhas deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, mantôs-lo com as pássias, mas enrolavam-se no lugar da parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado de meio ao cúmulo. Ele viu e atentou. Palavra da salvação! Palavra da salvação! Palavra da salvação! Palavra da salvação! Tivemos no ano de 2017, cheio de desafios, mas nem certo. Estamos aqui, ricos, esperançosos. No Natal, celebramos o nascimento daquele que dá sentido para a nossa vida, Jesus Cristo. Agora estamos contando as horas para a mirada do calendário Dois minutos hoje que está chegando Repleto de esperanças e sonhos Hoje queremos pedir pela intercessão da mãe do perfeito Socorro A graça de um feliz ano novo Que a luz que irradia do menino Jesus no presépio Inunde o seu coração e a sua vida Que nada te desanime e te faça desistir Força, coragem, ânimo Feliz ano novo Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo E agora vamos fazer a nossa música das ofertas E também nos preparar para o fim Eu levo meu coração Eu levo as minhas mãos Meu olhar e minha voz Eu levo meu coração A ti, meu Deus Eu quero obedecer Teus passos de ver, vivendo Meus sorrisos, meu sorrisos A tua alegria, Senhor O Senhor me abraçou Eu com a vontade que iria me derrubar O Senhor eu sei, irmão Que te dava meu coração Eu quero sentir o calor Que eu amava A tua abertura, Senhor, me abraçou E a tua vontade que iria me derrubar O Senhor, Senhor, me dava meu coração Eu quero sentir o calor E a tua vontade que iria me derrubar O corpo de Cristo nos guarde nessa vida E um dia nos conduz à vida eterna Amém A tua vontade que iria me derrubar E a tua vontade que iria me derrubar E a tua vontade que iria me derrubar O Senhor, ó Maria, 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 ó Amém. 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 Nossa luz é azul e esteja, seja uma na nossa luz. Pai, eu sempre tenho confiança, eu abordo e beijo a luz. Vossos filhos proteger, ó Maria, ó Maria, vossos filhos proteger. Vossos filhos proteger, ó Maria, vossos filhos proteger. Ó Maria, ó Maria, vossos filhos proteger. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho, Santo, como é, no princípio, ó Deus e sempre. Em comparação a Santo José, lembrai-nos ó puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu amado e o protetor Santo José, que nunca se ouviu dizer que está sem consome, tem igual a vossa proteção e solicita a vossa cor. Cheio dessa confiança, apresento-me diante de vós e animado de Tua corpo, me recomendo a vós. Vossos filhos proteger, ó Maria, vossos filhos proteger, ó Maria, vossos filhos proteger. Vossos filhos proteger, ó Maria, vossos filhos proteger, ó Maria, vossos filhos proteger. Vossos filhos proteger, ó Maria, vossos filhos proteger, ó Maria, vossos filhos proteger. 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 Odeno dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Santo Afonso Maria, grande servo de Maria. Santo Afonso Maria, zeloso apóstolo de Maria. Suscitaram comparações comprometidas com Deus. Temos agora bons avisos comunicados nesta quarta-feira. Nós, quarta-feira passada, à noite, pelos números da Loteria Federal, ficamos sabendo quem foi a ganhadora do carro, o HB20. E também os cinco cartezinhos da campanha preparada no Natal com Maria. Os nomes e números estão nos morais da igreja e também no Centro de Apoio de Vodos. E também no site do Centro de Apoio, que todo mundo já sabe, percadissocorro.ms.com.br Agradecemos a todos que participaram dessa promoção. Também queremos dizer que na lojinha tem três tipos de camiseta. Eu vi uma senhora, agorinha, com uma delas aqui. Uma camiseta linda, olha isso. Tem uma vermelha e duas azuis lindas. Desejando assim, Feliz Ano Novo e a Perpeta Socorro bem, bem. E saem preços promocionais. Depois da novela, passe lá na lojinha e veja. E compre a sua mesmo para você, ou para dar de presente para alguém. Tem também a agenda, em 2018, com a imagem de Nossa Senhora do Perpeta Socorro. Depois da novela também, você pode passar no Centro de Apoio. Tem o pão feito pelos internos da chácara. Tem a Casa dos Doces, a cantina, a lojinha. Está tudo funcionando hoje, normalmente. E hoje de manhã, aqui na novela das nove, aconteceu dentro da novela uma sodenidade importantíssima. que entrou para a história do Centro de Apoio já, que foi a presença do governador, sancionando a lei que tinha sido aprovada na quarta-feira passada pelos deputados. Então, ele veio aqui hoje, sancionaram a lei. Agora é oficial, não tem mais nenhum processo. Depois de quatro anos sonhando, e lutando, e acreditando, e fazendo, né, os contatos e tudo mais. Na quarta-feira passada, os deputados aprovaram, só um outro contra. E depois, hoje, o governador veio aqui, e nesse lugar, sancionou a lei, ou seja, assinou, agora, já é, para sempre, Nossa Senhora do Perpeta Socorro, o padre Leite do Mato Lúcio. E agora, a gente, a gente, nós, os santuários, os nossos funcionários, vamos começar agora, em primeiro, com a pede em ação por todo o Estado, levando o ícone do programa de Socorro, vamos trabalhar, dobrar. E você, que é devoto, nós vamos fazer, aí, um convite para você. Nós vamos fazer uma campanha, assim, todo mundo que tem carro, vai ter uma besivinha, assim, do santuário estadual. Agora, aqui não é mais só um santuário. Agora, é santuário estadual, que Nossa Senhora do Perpeta Socorro. Quando você vai lá e reconhecer, você não fala assim, ah, estamos aqui no santuário nacional, né, sempre. Agora, quando você entrar aqui, você pode ligar com alguém, pode ligar lá no seu celular. Só que no santuário estadual de Nossa Senhora do Perpeta Socorro. Pode falar assim, com orgulho, com orgulho santo, né, claro, porque agora é oficial. Então, nós vamos fazer um negócio aí, né, com vocês. Todos os carros adesivados, assim, Nossa Senhora do Perpeta Socorro, um padroeiro do estado. E não vai ser só em Tampo Grande, não. Vai ser no estado inteiro. Não vai ser, assim, uma onda do Perpeta Socorro no estado inteiro. E hoje, já várias pessoas do interior ligaram, falaram que ia para ir lá levar o ícone, levar o quadro de Nossa Senhora. Nossa, isso vai ganhar uma dimensão, assim, íntegro. Já ganhou, né, na verdade. Então, estamos todos muito felizes, não é verdade? Nós que amamos Nossa Senhora, sabemos o que o bem que ela faz, agora vai poder fazer esse bem no estado inteiro. Por tudo isso, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. A Santa Mãe de Deus. Agora nós temos uma carta de agradecimento, que foi enviada por uma devota eternamente agradecida. E nós vamos, então, ouvir a leitura dessa carta. Carta de agradecimento. Venho, através desta carta, agradecer a mãe do Perpeta Socorro. Eu estava desempregada há mais de dois anos. E hoje, dia 12 de dezembro de 2017, fui abençoada. Concedi um trabalho fixo. Já não sabia mais onde andar para entregar currículos. E muitas vezes, a pé, porque não tinha passe de ônibus. A cada passe dado, eu ia pedindo A Nossa Senhora, que me ajudasse, que uma dessas formas, uma hora ou um dia, fosse a perna. Minha Mãe do Perpeta Socorro, deixei-me ao dormir. Junto a Deus, eu ouviu minhas orações. Obrigada, minha Mãe, e uma reporta eternamente agradecida. Obrigada, minha Mãe do Perpeta Socorro.